Música Paulo Túlio Todas as regras são vidas, vidas, vidas Sei que está o inocente, inocente Todas as regras são vidas, vidas, vidas Sei que está o inocente, inocente Que esperam de mim, miúdo de rua, de rua sem norma De lição estudada, na terra da estrada, que não tem saída Que querem que eu faça, se o que aprendi foi perder escola Mas temos consola, aliança de mim, deixe uma pata na cara Eu vou perguntar o meu coração Se não tenho achada que eu possa abrir essa porta do lado do mundo Esse mundo que há de ser meu Que é uma coisa da vida, nas costas Todas as regras são vidas, vidas, vidas Sei que está o inocente, inocente Inocente Estava, estava, era inocente Estava, sentente Faço tudo pra te respeitar Se não gostava Eu gostava Eu e você Minha mãe Minha mãe foi mulher humilhada Uma rajada Uma rajada Foi minha mãe O meu pai Foi mobília de barca Saído dormindo ao releto Com uma garrafa no peito Então, o que esperam de mim? O que vocês querem que eu faça Se a vida ensinou assim? Alguém que me deu um sorriso Tudo o que eu mais preciso Para encontrar meu lugar E quem acha que não está certo Dizer que eu não tenho direitos E aqui eu não posso ficar Então, que me olhe nos olhos O pé que na primeira pedra Ou então, que se calhe pra sempre Oh, estava, ficava Jurava que era inocente Oh, estava, ficava Jurava que era inocente 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 Jurava que era inocente